Olá, Humarama! Chegamos com tudo o que há de mais moderno em saúde visual. Rede de ótica Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Vem pra Mercadão! Técnicos do Escritório Regional do Instituto Água e Terra e policiais ambientais de Humarama notificaram uma empresa de caçambas do município, que estava dispondo inadequadamente os resíduos sólidos em áreas sem devida licença ambiental, próximo à rodovia PR-323. O procedimento ocorreu por conta de um processo administrativo que tramita no Ministério Público. Durante a vistoria, foram identificadas pilhas de resíduos, inclusive materiais industriais. A área chegou a ser embargada e a empresa foi autuada em R$ 10 mil e terá que realizar a separação dos resíduos, relatar para onde serão destinados e regularizar a área. O procedimento administrativo, na verdade, que corre dentro do Ministério Público Estadual. Nós recebemos o ofício, fomos atender e lá nos deparamos com esse, na verdade, hoje é um lixão clandestino que está acontecendo no local. Aí, de imediato, nós notificamos, o empresário foi autuado, teve a área toda embargada e vai responder os processos dentro da parte administrativa, também na parte, poderá responder na parte criminal e na esfera cível também. Após a aplicação das sanções administrativas, o processo será encaminhado novamente ao Ministério Público e o empresário, responsável pela empresa, poderá responder nas esferas cível e também criminal. O Instituto Agroterra, ele orienta as pessoas que quando forem contratar, desde que forem empresas de caçambas ou empresas de esquintulho, alguma coisa, que solicitem a licença ambiental para onde as pessoas vão destinar o resíduo. Porque pela Lei nº 12.305, o gerador, que na verdade é quem está contratando isso, ele também é responsável solidariamente para a destinação correta desses resíduos. Então ele também poderá ser responsabilizado. Nessa operação que aconteceu agora também, que foi autuada e a área teve embargada, nós também estamos percorrendo o caminho de volta. Quem que destinou aquilo ali para poder penalizar também quem que deu a destinação irregular daquilo lá, quem foi o gerador do resíduo. Existe um inquérito dentro do Ministério Público desde 2014, que eu salvo engano, só se estiver enganado, mas eu acho que é 2014, 2013, em que o Ministério Público, a Prefeitura, na época o IAP, chamaram todas as empresas para que eles pudessem dar a destinação correta, porque o município não é responsável por isso, o município não pode receber esse tipo de resíduo. Muito menos resíduo industrial, que também foi achado nesse local que nós fomos lá também, que tinha cola fenólica, resina, resíduo de MDF, espumas, pneus. Então estava um verdadeiro lixão clandestino na área. A pessoa tem que, para estar adequada à norma ambiental, ela pode solicitar licença, mas ela vai ter que apresentar todo um projeto para nós, de como vai ser feita a segregação, onde vai ser armazenado, para onde ela vai mandar o material reciclado, como que ela vai fazer isso, se é por esteira, ou se é por maquinário e tudo mais. Então ela tem que apresentar para o órgão ambiental a maneira que ela vai fazer a segregação, a maneira correta que ela vai fazer o destino disso daí. Legenda Adriana Zanotto